E dentro da igreja a gente tem aquele cuidado todo, eu não era uma pessoa que namorava várias pessoas, eu era uma pessoa que estava realmente esperando. Então, você sabe que eu sofro preconceito por ter divorciado, mas às vezes as pessoas falam assim, poxa, ela divorciou duas vezes, gente, eu praticamente namorei duas vezes e foram dois namoros horrorosos que duraram dois anos. Então, para uma pessoa que namora um monte de gente, que tem vários namoros, que o namoro é um namoro que é praticamente um casamento, mas ela não considera como um casamento, se a gente for pensar nas pessoas, todo mundo que você namorou, que você dormiu com essa pessoa, é como se você tivesse casado, quantos divórcios você teve então? Ah, é, pois é. Então, isso é um tabu também, né? E dentro do ambiente cristão, muito maior ainda, né? Mas eu nunca falei, acho que essa é a primeira entrevista na minha vida que eu estou falando desse assunto. Porque o casamento, você casou? Na igreja, tudo. É, eu esperei para o casamento para ter um relacionamento completo. Só que quando eu fui pedida em namoro, imagina, eu tinha 28 anos, mas as minhas emoções, principalmente na área afetiva, era de 12, né, gente? Era a minha primeira pessoa que me pediu em namoro. Uma imaturidade, assim, né? Enorme, super infantil. Só que eu já era bem sucedida na minha profissão, eu já trabalhava, tinha meu apartamento, morava sozinha, era super independente. Então, assim, era realmente... Por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas você é tão inteligente. Pega uma pessoa, uma empresária, uma juíza, uma delegada, sei lá, e fala assim, ou uma pastora. Você é tão inteligente, você é tão bem sucedida, você mora sozinha há tanto tempo, você é independente, mas na área afetiva parece que você não pensa direito. Olha com quem você casou, né? Se você está me ouvindo, você já ouviu isso. Eu entendo você, querida. Eu saiba que isso acontece nas melhores famílias. Porque o que acontece? Às vezes aquela área da tua vida ficou infantil. Sim. E aquela mulher super poderosa que todo mundo admira, que é inteligente, que isso, que aquilo, que aquilo, na área afetiva, ela ficou, ela regrediu. Ela é frágil, ela é medrosa, ela é insegura. E normalmente são essas mulheres que vão passar violência no relacionamento, que vão ser vítimas de violência, de tortura, de perseguição, de agressão, de traição. Porque ela é infantil. Todo mundo está vendo que o marido dela trai ela. Ela não. Todo mundo está vendo que ele rouba ela. Ela não. Mas porque naquela área ela é infantilizada. E eu tinha isso. Então, eu lembro que eu conheci ele em quatro meses e eu casei. Eu nem conhecia, na verdade. Porque ele era de outra cidade, eu não conheci família, eu não pude conhecer família, não pude conhecer ninguém. Você se encantou pela oportunidade, pela história que você já estava há anos pensando, quando chegou, é agora. Exatamente. Eu encaixei ele na história que eu tinha criado, que eu ia viver. Sim. O príncipe chegou, o resto já está pronto. Tanto que eu me lembro que eu conheci ele, não estou citando nomes, nunca citei, inclusive. Porque é óbvio que isso não é pessoal, né? Isso é a minha história, que eu sei que vai... muitas mulheres vão se identificar e vai ajudar muita gente. Ele me disse assim, estou numa fase ruim, sou empresário e... poxa, acabei de perder tudo. Não tenho nem onde morar. E aí... Depois de casado? Não, isso... Não, antes. Mas tudo que ele falasse eu ia achar lindo, pra mim estava lindo. Falou que você achou lindo. Ah, acontece, é, acontece, eu estou aqui pra te ajudar, estou aqui pra isso. Sim, sim, sim. A minha família sempre foi muito bem estruturada, financeiramente, e eu tinha meu trabalho, já tinha minha casa, morava em São Paulo sozinha já desde os 18 anos. Eu já estava com 29, 30 aí. E eu falei, imagina, nossa, eu estou aqui, estou aqui, não tem problema, eu vou te ajudar. Aí ele abriu na mesa, assim, um mapa com um monte de projeto. Ele falou assim, olha, eu sou visionário, eu quero ter uma rede, assim, igual a do... Vou falar, ele falou exatamente, uma rede igual... Meu sonho é ser igual a Edir Macedo. Eu quero ter uma igreja com várias empresas e uma TV e um não sei o que, não sei o que. Eu fiquei olhando. Aí eu falei assim, tá. Ele era pastor já? Não. Não. Ele só queria abrir um negócio. Ele era uma pessoa com muitas ideias e que achava que, não sei, não sei. Sinceramente, eu só sei que eu olhei, como ele me disse que era um empresário, eu acreditei, mas ele não era. Ele era dentro da fantasia. Tem gente que é... Queria coisas. Que é mitomaníaca. Já ouviu falar disso? É aquela pessoa que vive numa... Ele cria uma realidade paralela a respeito dele mesmo e ele se apresenta para os outros baseado naquilo que ele inventou. Eu criei várias, viu, no mercado de TV e tal, que a pessoa cria mesmo, acredita. E ela acredita naquilo que ela criou. Acredita, menina. Eu souvo... Eu souvo... Eu souvo... Eu souvo... Obrigado.